Pessoal, vamos falar sobre a PEC kamikaze que está começando a tramitação no Senado com o objetivo de tentar resolver a questão dos preços dos combustíveis, mas que é, na verdade, uma bomba completa. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por comunista. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, no ano passado foi aprovado na Câmara o PLP 11 de 2020, que é essa outra lei aqui, um projeto de lei complementar, que, na verdade, altera o regime de tributação dos combustíveis, tornando permanente a medida que hoje é temporária de congelamento do ICMS. O ICMS, ao invés de ser aplicado ao preço total, teria uma alíquota fixa, um valor fixo todo ano e isso reduziria a variação no preço do combustível nos estados. Então, é uma política que foi proposta com o apoio do Paulo Guedes e do governo para reduzir a variação do valor do combustível. Vocês sabem, gasolina está super cara, lá fora está muito caro o petróleo também, então não tem muita alternativa. Continua flutuando muito o preço do petróleo. Então, no final das contas, a gente pode esperar mais variação mais para frente e essa coisa é sempre complicada porque o preço, quando aumenta, aumenta também o imposto e daí aumenta muito mais o preço final para o consumidor. A proposta é justamente evitar esse tipo de coisa. O problema dessa proposta é que ela tira algumas possibilidades dos governadores tributarem combustíveis, tira receita dos estados de tributar o ICMS. Evidentemente, os governadores não ficaram satisfeitos com isso, não gostaram dessa ideia e o que eles fizeram? Eles fizeram uma contra-proposta no Senado, uma outra PEC, que é a PEC número 1 de 2022. Ao invés de ser uma proposta, uma lei complementar, como é a lei, essa lei que está proposta, que já foi aprovada na Câmara, basta aprovar isso aqui no Senado para já estar valendo, já dar uma solução para isso. Eles propuseram uma outra medida, essa PEC 1 de 2022, que é a chamada PEC Kamikaze. E por que é uma PEC Kamikaze? Bem, na verdade, ela não deveria ser chamada de PEC Kamikaze, ela deveria ser chamada de PEC Auxílio a Empresas de Ônibus. Olha que maravilha. Mais uma vez, nós vemos aqui o Senado atuando como um grande ajudador de empresas de ônibus. A gente já tem visto eles fazerem isso direto por aí. Enfim, ela cria, então, um fundo para essa redução de combustíveis. Esse fundo vai ser auferido através de dividendos recebidos pela União do Petróleo Brasileiro do S.A. Ou seja, todo o lucro que a União recebe da Petrobras entraria nesse pacote de dinheiro, nesse fundo. E as receitas auferidas pela União com leilões de dois volumes de excedentes do pré-sal que serão leiloados este ano, pelo que está programado. Então, na verdade, quem está pagando esse negócio, no final das contas, é a União exclusivamente. A ideia dos Estados é justamente botar todo o custo para a União. E aí, para onde é que vai ser usado esse dinheiro? Esse dinheiro vai instituir o auxílio diesel para caminhoneiros autônomos, vai ampliar subsídios do preço de gás liquefeito de petróleo, então já existe hoje um subsídio no GLP, ele seria ampliado, vai repassar para estados, distrito federal e municípios com o objetivo de garantir a mobilidade urbana mediante a utilização do serviço de transporte público coletivo. Ou seja, em última análise, vai dar dinheiro para as empresas de ônibus, para ajudar as empresas de ônibus a abaixar a passagem e coisa e tal. Lógico, a gente sabe, eu já falei para vocês, que as empresas de ônibus estão com problemas, porque elas prestam serviço tão pouco, tão ruim, e estão fazendo competição agora com o Uber. O Uber está começando a tirar clientes das empresas de ônibus. Não é buzzer o problema deles, o problema deles é muito anterior a isso. É pessoal viajando de carro ao invés de viajar de ônibus. Por que isso? Porque durante anos as empresas de ônibus no Brasil foram um monopólio, davam dinheiro para caramba, então tratavam os clientes igual lixo, você só tinha uma opção mesmo de viajar de uma cidade para outra, então eles podiam te tratar do jeito que eles quisessem, que você tinha que pagar, não tinha alternativa. Agora que acabou isso, agora que você tem Uber, que você tem outras alternativas, esse pessoal está se ferrando. E as pessoas estão viajando menos também por conta da pandemia. Então, no final das contas, ele coloca aqui que o dinheiro vai ser repassado a estados e municípios para justamente diminuir a passagem de ônibus. É lógico que isso ajuda as empresas de ônibus, elas não precisam reduzir os custos delas, elas não precisam dar um jeito de baixar a passagem, não. Elas vão receber o subsídio do governo, olha que maravilha, não é ótimo isso? Junta isso daí com aquele outro projeto que o Senado acabou aprovando e olha quanto lucro deu a eleição do Pacheco para a empresa de ônibus da família dele. Não é um negócio excelente isso? Para para pensar, olha que coisa maravilhosa que esse homem fez para os donos da empresa dele lá. Realmente é uma coisa impressionante isso. Então, no final das contas, essa PEC kamikaze, que deveria se chamar PEC das Empresas de Ônibus, ou que eles estão propondo fazer aqui no final das contas. Ao invés da opção do governo, que reduz o ICMS, até tem alguma compensação do governo federal em termos de redução de imposto, mas essa outra aqui não. É tudo o governo federal que vai bancar através das dividendos da Petrobras e valor de exploração de impostos de petróleo, coisa e tal. Mas é coisa que seria a receita da União. Ela está abrindo mão dessas receitas para bancar esse custo todo. E essa emenda, então, é a chamada PEC kamikaze porque tira recursos da União, sem dizer nada, o relator da medida fala não, mas está determinada, que eu falei que é para tirar da Petrobras e coisa e tal. Mas veja, isso aí é tudo dinheiro que hoje a União tem no orçamento dela. Se ela não tivesse dinheiro, o dinheiro saiu do orçamento. Não tem nenhuma coisa nova entrando nesse orçamento. Enfim, como Paulo Guedes alertou, isso aqui é uma coisa muito arriscada, isso é uma bomba fiscal enorme porque isso vai gerar um prejuízo tremendo. E olha a quantidade que eles estão pensando aqui. 5 bilhões de reais seria o máximo desse subsídio enviado a estados e municípios. Olha que maravilha, em pleno ano eleitoral. Pois bem, não é à toa que você pode imaginar que isso daí não agradou Paulo Guedes, aliás, não deveria agradar ninguém esse tipo de coisa. É uma bagunça completa, vai criar uma confusão pior que a da Dilma na época. E o Flávio Bolsonaro parece que assinou essa PEC kamikaze no Senado. Um absurdo isso. Não deveria ter assinado. Não sei qual foi o processo, por que ele assinou isso. O fato é que ele falou que, na hora de votar, assinar é uma coisa prévia. Agora a PEC vai ser colocada em votação. Ele falou que vai votar de acordo com o Guedes, ou seja, vai votar contra esta PEC, é a orientação dele e dos líderes do governo. Se realmente os líderes do governo votarem contra a PEC, ela não passa, porque a PEC precisa de um coro muito alto para passar, tanto no Senado quanto na Câmara. Vamos torcer para realmente ela não passar, porque realmente é uma bomba isso daí. Seria ótimo para o brasileiro? Seria, mas essa outra aqui é muito melhor. Por quê? Porque tira dinheiro dos estados, que são os estados que se entupiram de dinheiro com a pandemia. Menos mal a esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99